Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje trago para vocês esse HP, ele é um HP Omni 220 PC, ele é um famoso computador All-in-One, que significa tudo em um. Bom, o que acontece pessoal? Esse All-in-One, ele está apresentando o seguinte problema, tá? Já liguei a fonte aqui, a minha fonte de bancada, vou mostrar para vocês, beleza? Olha aí, vou ligar aqui a fonte, vamos colocar aqui 19V certinho, 19V, tá? Está dando um consuminho aqui, bem baixo, provavelmente um consumo de stand-by, né? E aqui, até acende a luz, ok? Então resumindo, está só esperando para ser pressionado o botão de ligar, tá? O botão de ligar dele fica aqui em cima, ó. Esse aqui é o botão de ligar dele, ó. Então eu vou pressionar o botão, notem que nada acontece, ó, ele não liga e aqui na fonte também fica do mesmo jeito. Então, ó, estou pressionando o botão, ó, não sei se vai sair na filmagem aí, mas nada acontece na fonte, ok? O que que eu vou ter que fazer? Nós vamos ter que desmontar ele para ver o que que acontece, tá? Por que que ele parou de ligar? Vamos lá? Bom, está aí, fiz a desmontagem, a desmontagem dele é muito simples, tá? Depois que eu abri, eu até arrependi de não ter mostrado, mas é muito simples, olha só, vou explicar rápido, ele tem dois parafusos, somente esse parafuso e esse parafuso, tá? Vocês vão desparafusar esses dois parafusos e depois vocês vão tirar essa tampa por inteiro, vai sair por inteiro, é só levantar ela, tá? Então, assim, muito simples mesmo. Aí aqui tem uma proteção, que é essa proteção aqui, ó, já estava aqui, eu desparafusei ela, tinha uma outra proteção aqui também, que é aquela proteção lá, que ficava aqui justamente onde eu estava precisando ter acesso, tirei ela também e já fiz aqui os testes e já encontrei o defeito, tá? É, o que acontece? O botão, é esse botão aqui, tá? O botão ao pressionar, ele não está mandando aqui, ó, o sinal para poder estartar a placa. Eu vou mostrar para vocês que eu já consigo ligar ele, tá? Deixa eu mostrar para vocês aí, eu vou ligar a fonte aqui, ó, a fonte de bancada, vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, vou pegar aqui, ó, notem que a luz acendeu, né? Vou pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir pegar um ângulo, né? Vou pegar aqui, ó, é, esse pino vermelho, é, esse fio vermelho é o fio que vem de lá do botão power, que ele tem 3.3 volts, tá? Seria esse aqui, ó, é esse fio aqui, ó, ok? Então, o que que eu tenho que fazer? Tudo que eu tenho que fazer é fechar aqui um curtozinho, ou seja, pegar aqui, ó, tô colocando uma ponta da pinça no parafuso, né? Que tá ligada ao terra e vou somente, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar, e vou somente encostar, deixa eu fazer com a outra mão, desculpa aí, pessoal, mas é porque é assim mesmo, tá? Olha só, eu acho que agora vai ficar melhor, hein? Olha só, então, eu vou, cadê? Ah, agora tá pegando, ó, então, olha lá, tá, uma ponta tá no parafuso e a outra eu vou só encostar aqui no vermelho, ó, vamos lá, encostei no vermelho, cadê, meu Deus? Olha só, já tá ligado, pessoal, desculpa, já tá ligado, tá piscando aqui, ó, tá? Vou desligar ele, deixa eu desligar e fazer de novo, não ficou, achei que não ficou legal, eu quero mostrar isso pra vocês, ó, tá zerada a fonte, vamos de novo, ó, tô aqui no parafuso, tá? Vocês vão, deixa eu ver se eu consigo fazer uma filmagem, de modo que já pega lá o botão power, que daí dá pra vocês verem ele brilhando, vamos ver se assim, ó, assim, ok? Vamos ver se agora vai dar certo, então, vou fechar o curtozinho ali no pino 1, ó, já ligou, ó, ligou, ligou, ligou também, ele fica piscando, tá? Aqui, eu não sei se eu dou conta de levantar ela aqui, ó, mas, ó lá, já tá lá, ó, tá mandando iniciar, ok? Então é só isso, eu vou desligar ele, é só isso mesmo, eu vou passar o orçamento para o cliente, é, e aí eu vou descobrir aonde que tá o problema, se o problema está lá no botão, ou se o problema está aqui, de toda forma, eu não tenho esse botão, eu vou ter que tentar fazer algo para resolver esse problema, tá? Eu ainda não estudei uma forma, a possibilidade de fazer algo para resolver, mas, de toda forma, a gente vai resolver, de uma forma ou de outra, a gente vai resolver, ok? Vou só passar o orçamento para o cliente, assim que ele retornar, eu já faço aqui o reparo. Bom, o cliente respondeu, falou que eu posso dar sequência ao reparo. Então, a primeira coisa que eu fiz, pessoal, vocês vão ver aqui, ó, isso aqui é a ponta do botão, tá? É onde a gente aperta para ele dar o clique. E essa partezinha prata aqui, ó, é o que faz o clique, tlec, tlec, tlec. Escutaram o barulho aí? Tlec, tlec, tlec? Pois é, é esse aqui que faz o tlec, tlec, tlec e que dá contato. Olha só aqui dentro do botão. Dentro do botão, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Do lado, do lado, ô meu Deus, do lado esquerdo é o terra e do lado direito é os 3.3 volts, ok? Então, o que acontece? Esse negocinho prata aqui, essa pontinha prata, ela é pressionada e aí ela fecha o curto aqui entre os dois. Fechando o curto entre os dois, liga. O computador liga, ok? Então, o que eu fiz? Eu já fiz a desmontagem. Eu vou fazer uma limpeza nele primeiro, tá? Vou tentar remontar ele aqui e ver se vai voltar a funcionar. Se não voltar a funcionar, tem uma placa de um notebook que é da Shadow. Esses notebooks aí do Positivo, essas coisas, eles já tem um negocinho desse aqui também. Aí eu vou ver se o tamanho é o mesmo e aí eu vou trocar para poder ver se realmente o problema pode ser que esse aqui já era, esse pedacinho aqui, ok? Então, é isso que eu vou fazer. Vou fazer uma limpeza nele primeiro, vou remontar o botão e vamos ver se ele volta ao normal. Já verifiquei, os fios estão ok, estão dando continuidade até chegar aqui. Então, não é... Não, tem um negócio na frente aqui. Então, o problema dele não é no fio, tá? O problema dele não é no fio. O problema dele realmente é só essa pecinha aqui. Bom, tá aí, remontei ele, tá? Fiz só a limpeza mesmo daquela pecinha. Só com álcool não foi suficiente, tá? Limpei com álcool, escovei. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar aqui o estilete e raspar bem para poder tirar a sujeira. Então, a sujeira que estava naquela pecinha estava deixando de dar o contato, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Já estou aqui com o multímetro na escala de continuidade, tá? Que é a escala de bip, né? Já estou com a ponta dele aterrada aqui, ó. E aí, eu vou colocar ele aqui no pino... No pino 1, que é o vermelhinho lá, o fio vermelho, né? Resumindo, na hora que apertar o botão, ele vai ter que... Vê se pegou aí. Ele vai ter que apitar. Ou seja... Opa, soltou. Ou seja, significa que ele está funcionando o botão. Vou pedir para o meu filho apertar o botão. Você pressiona o botão para mim. Ó. Ó, pode apertar e segurar. Vocês estão ouvindo aí, ó. Deu. De novo. Funcionou perfeitamente. Agora, eu vou fazer a remontagem dele. E aí, a gente vai ver ele ligando normalmente. Bom, pessoal, está aí. Fiz a remontagem dele, tá? Já está totalmente remontado. Está aí. Ok. Já liguei o cabo aqui da fonte. Eu vou ligar a minha fonte nele. Porque foi assim que a gente testou ele, né? Foi com a minha fonte. Ele tem a fonte dele também, está ali, ó. Mas a fonte dele eu já verifiquei. Está passando voltagem. Tudo normal. Olha só, acendeu a luzinha. Tá? E agora nós vamos pressionar o botão que a gente consertou. Que é esse botão aqui. Vamos lá? Vou pressionar o botão. Acendeu a luz. Ok? Apareceu aí HP. Ó. O rapaz não me mandou, o dono do notebook, do... Do All-in-One, do computador, não me mandou o teclado, tá? Então aqui, tudo bem. Também só não estava ligando, né? Então aqui já deu certo, tá? Eu vou desligar. Desliga a fonte para mim. Por favor. Lá meu filho já vai lá, vai desligar a fonte. Pronto. Está aí. Mais um reparo, né? Realizado com sucesso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Tá bom? Mas não se esqueçam aí de se inscrever no meu canal. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho